Um incêndio registrado em um terreno localizado ao lado da escola estadual professor Patrício Paz de Carvalho, na cidade de Sabinópolis, causou momentos de pânico aos alunos e professores, o que exigiu a evacuação temporária do prédio da instituição. As chamas que se espalharam rapidamente por um lote ao lado criaram uma cena de intensa preocupação. Tanto alunos quanto professores testemunharam o fogo atingir a vegetação. Olha lá, devido ao risco iminente e a densa fumaça que se espalhou pelo local, a direção da escola tomou a decisão de sair garantindo a segurança de todos. Os bombeiros controlaram as chamas. Olha lá, do lado da casa do Pedrão, de Sabinópolis. Alô, Pedrão! Pedro, chamado lá de Cacau. Cacau, Sabinópolis. Terra de Bonifácio Mourão, viu, Lamonier? Ex-prefeito aqui de Valadares e ex-deputado. Paz em Sabinópolis. É, gente, cuidado com o fogo, tá? Cuidado.